Não poderei jamais esquecer Tua mercê, Senhor Deixa os pequenos te conhecer Tua grandeza e amor Jamais esquecer Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Oh, que tesouro de esplendor Tu me darás nos céus Tua herança de igual valor Para teus filhos, ó Deus Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Se eu andar sempre em Teu temor Ao fim eu entrarei Um reino eterno de esplendor Onde o Reconçarei Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador